Aleluia! É forte! Amém! Glória a Deus! Você está acordado? Diga glória! A paz do Senhor! Amém! Irmão, essa vigília está sendo bênção, irmãos! O céu está aberto aqui! A glória de Deus está neste lugar! Desde quando eu dobrei meu joelho aqui, o Senhor já se manifestou. Por quê? Porque nós viemos para buscar a Ele. Quem veio para buscar a Ele, irmão, não perde tempo, não. Diz a palavra do Senhor que a mesa já está preparada. Quem crê? Salmo 23, capítulo 5. Amém! Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, na minha cabeça com óleo, meu cálice transporte. A mesa do Senhor já está preparada nesta noite para a Tua e para a minha vida. Aleluia! Pega o que é Teu, toma o que é Teu. Aleluia! Exalte o nome santo do Senhor! Amém! Vou louvar a Deus! Deovagere, filho! Fica de pé! Vamos adorar o Senhor! Oh, glória! Maravilha de Deus! Adoro bem alegre o Senhor! Deus poderoso! Aleluia! Deus está aqui! Deus está neste lugar! Está aqui! Deus está neste lugar! Ele é varão de guerra! Ele chegou pra guerrear! Ele chegou pra guerrear! Varão de guerra! Chegou pra guerrear! Oh, glória! Adore a Ele, bem alegre! Ele está aqui! Oh, alabaçou de cantar a batalha! Aleluia! Você que sabe, nova! O fogo não me queima! As águas não vão afundar! Pois estás comigo! Não estou sozinho! Eu estou guardado no esconderijo! Não estou sozinho! Tu estás comigo! Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha! Seu nome é? Meu nome é o quê? Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha! Aleluia Venha o que vier E as trocas de novo Eu creio em ti Ela está aqui, adore Ele está na casa, irmão, sinta ele aí Não estou sozinho Você está guardado No esconderijo Não estou sozinho Pois Ele está contigo Ele está, Ele está Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca Perdeu batalhas Seu nome é Eu agirei E as trocas de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que vier Ele vai Eu creio em ti Oh, maravilhoso Eu creio, eu creio, eu creio Vai adorando, vai Eu creio, eu enchi Oh, maravilhoso Ele está aqui Ele é poderoso Ele é Deus Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Aleluia A tempestade E o vento forte Não vai roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vai roubar a nossa fé Em ti, meu Deus Diga A tempestade Não vai roubar a minha fé Em ti, meu Deus Não vai roubar a minha fé Não vai roubar a minha fé Não vai roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Não vai roubar a nossa fé A tempestade Não vai roubar Aleluia Aleluia Vivo no que vejo Vivo no que creio Vivo no que creio Ele vai Eu creio em ti Ai, Deus Ai, Deus O que houver Venha O que vier Vivo no que vier Vivo no que vier Exalte Ele Exalte Ele Bem alegre Amém Deus abençoe Amém Amém Eu amo